Música Presidente do Tribunal de Recursos lamenta a decisão do governo de bestem de ter um curso inicial para o candidato magistrado do Judiciário Nainroa Nulo Resinhat que prejudica o processo de julgamento. O candidato magistrado do Judiciário Nainroa Nulo Resinhat tirou o curso inicial desde Fulanzunho, Tinarijo, Rolessentolo no remato da ONU e a Fulanzunho, Tinarijo, Nenê mas o Conselho Pedagógico e Centro de Formação Timor-Leste decide e fale-lhe o decreto-lei Número Rolessentolo para Rolessentolo, Mararijo, Rolessentolo estende a tancida no curso Batinanide e a Portugal. Nunei, Presidente do Tribunal de Recursos de Olímpio dos Santos lamenta a decisão de da ONU, caso julgasse como continuo pendente da ONU, a decisão de atuar o julgamento. Antes, foi decidido com o estágio de Rolessentolo pelo menos dia 1 de julho decidido a homologação do resultado pública para o ato foi tomado por se começo de 1 de julho para o ato e a condição mínima para a composição coletiva e a PUC faz processo agora tribunal de livre crime de se ver agora lá para atos lima Então, nem a colher dele disse. Há um sábado qual é a condição para o juiz ser a Belhácio. Lá é a condição, também é uma mínima que eu tive. Uma mínima que está sendo, toma seda. Boa, tem que ver que o Conselho Plano para atuar, minimizar o processo de estagiário, mas agora o governo foi decidido. Agora, a terceira, este é o curso inicial, o curso inicial. Batinam ainda. Nem que há um problema para manter o sílogo, estava em reserva. Mas, hoje em dia, o serviço é parado. Além de não, deu-lindo mais preocupação, o membro do governo Balo, que foi o juiz da rua, que foi o assessor e a instituição do governo, que foi o número juiz, que foi o juiz, que foi o juiz da cidade, que foi o governo Balo, que foi o governo Balo, que foi o juiz da rua. Com a preocupação, o ministro de Justiça, César Ornai, e o serviço fatim, mas o governante não é ocupado ela o serviço. Já sinto fuga a zinalou-la, zi amém.